Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo e passou a integrar a união dos países aliados contra o nazismo. Dentre os incontáveis heróis que lutaram naquele conflito havia um punhado de homens que marcaram seus nomes nas páginas da história. Os integrantes do primeiro grupo de aviação de caça, conhecido como Sentapur, o primeiro grupo de aviação de caça foi criado com o decreto 6.123 assinado em 18 de dezembro de 1943 pelo então presidente da República Getúlio Vargas. Em 27 de dezembro o major Nero Moura foi nomeado comandante do grupo com a missão de liderar em combate um contingente dos melhores pilotos brasileiros. Nero Moura recrutou os homens e embarcou com eles para a Escola Tática Aérea em Orlando, Flórida e Estados Unidos. No dia 3 de janeiro de 1944, nos céus da Europa eles utilizariam os caças P-47 Thunderbolt com uma pintura na lateral esquerda da fuselagem e a descrição Sentapur. Durante a campanha na Itália a FAB empregou duas unidades aéreas. A campanha na Europa teve o primeiro grupo de aviação de caça com os caças Republic P-47 de Thunderbolt e a primeira esquadrilha de ligação e observação a qual utilizou as aeronaves Piper L-4H. O primeiro grupo de aviação era dividido em quatro esquadrilhas compostas por aproximadamente 12 pilotos, os quais voavam em conjunto desde o seu treinamento no Panamá. Um piloto usava costumeiramente uma A-Shap nas cores de sua esquadrilha. Cada esquadrilha era composta por seis aeronaves. Identificadas pelas letras vermelho, amarelo, azul e verde, quando o primeiro grupo chegou à Itália, as atividades da Luftwaffe naquele teatro de operações eram quase inexistentes. Assim os brasileiros iniciaram as suas atividades como uma unidade de caça-bombardeiro em missões de reconhecimento armado e interdição em suporte ao 5º Exército Norte-Americano, ao qual a Força Expedicionária Brasileira estava ligada. Em 2 de maio de 1945 foram suspensas todas as missões aéreas pois a Alemanha havia assinado sua rendição incondicional na Itália e na Áustria. De 11 de novembro de 1944 a 4 de maio de 1945, em seis meses de operação do primeiro grupo, voou 5.465 horas 445 missões e 2.550 missões individuais e ficou um saldo extraordinário que traduziu o desempenho brasileiro durante aquele conflito. Mais um outro grupo de caça estava sendo preparado e treinado. Era o segundo grupo de caça que equipados com aviões P-40 seria enviado para o Teatro de Operações do Pacífico. O grupo foi equipado e seus pilotos reunidos na base aérea de Santa Cruz, onde os pilotos e equipes de terra iniciaram os treinamentos. Seus pilotos ficaram conhecidos como os 33 do Pacífico. O título de os 33 do Pacífico era uma alusão ao número inicial de oficiais do 2º Grupo de Aviação de Caça. Contou na época com o então ministro da Aeronáutica, Salgado Filho que visitou o grupo e garantiu que eles seriam enviados caso o Brasil mandasse forças para combater o Japão. Os treinamentos eram essencialmente para missões de ataque. As fontes informavam ainda que caso fossem enviados à guerra, haveria um curto estágio de adaptação nos Estados Unidos, mas não ficou claro se a intenção era adotar o 2º Grupo de Aviação de Caça com aeronaves mais modernas. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os P-40 já estavam longe do desempenho encontrado na linha de frente, porém, a detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki precipitaram a rendição das forças japonesas na Segunda Guerra Mundial indiretamente. Impediram que brasileiros combatessem os japoneses. Se gostou do conteúdo deixe seu gostei e até a próxima história da guerra. A CENEMATO NICGO Yeah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL